Olá, começa agora pelo canal da TV Câmara de Itajaí, o Fala Vereador Mirim, este espaço especialmente dedicado para conhecer quem são e o que pensam os vereadores mirins da Escola do Legislativo Maria Rosa Heleno Schultz, que promove o projeto Câmara Mirim. No programa de hoje participa conosco aqui no estúdio de TV, Carlo Antônio Vicente, o aluno da Escola Básica João Duarte, Lucas Matheus Alves Preixar. Olá, seja bem-vindo, Lucas, pronunciei teu nome certo? Pronunciei, pronunciei, caraca, até fiquei surpreso. Bom, Lucas, conta pra gente então, primeiro, por que você decidiu participar do projeto Câmara Mirim? Então, é uma pergunta muito clara pra mim, porque eu falei várias vezes sobre o meu sonho, né, que é ingressar na política brasileira, né, que eu sempre gosto, inicialmente pra política local, né, do nosso município. Então, eu sempre gostei, né, dessa área e tô muito acostumado, né, então eu gosto muito de falar, falar sobre coisas que poderiam mudar nossa cidade. Então, eu sempre tive esse sonho, né, de entrar, apoiar várias coisas pra melhoria da cidade e para pessoas, tipo, como que eu poderia falar? Lucas, o que que despertou em você o gosto pela política? Nem foi pela família, nem foi por nada, mas simplesmente por gosto pessoal, né, eu tenho uns parentes que entraram na política, só que eu nunca me interessei, realmente, né, foi só a partir de uns 10, 11 anos, 12 anos que eu comecei a gostar, comecei a ingressar e tal, comecei a escutar notícias, pesquisar sobre assunto, aí que eu comecei a me interessar, né, realmente. Lucas, você lembra no ano de 2022, como que foi o processo eleitoral lá na Escola Básica João Duarte, como é que foi a conversa com os professores e depois, assim, o que que foi determinante ali naquele processo de você apresentar o nome e acabar recebendo o número de votos que recebeu? Ah, claro, foi muito marcante a experiência, né, como que eu poderia me esquecer, né, porque na eleição, né, foi muito fácil pra mim porque eu gostei de falar com as pessoas, né, eu nunca tinha entrado nesse, numa experiência como essa, mas eu sempre gostei, né, então comecei a conversar com as pessoas, comecei até, eu fui o primeiro a espalhar santinhos, né, que eu, meus, pra escola e falando da parte do apoio dos professores, né, nossa senhora, foi uma experiência incrível porque... Os colegas também te incentivaram? E os colegas me apoiaram, né, amigos, tal, companheiros, então eu sempre gostei, queria falar especialmente pra minha professora, né, que ela não é mais professora que a professora Débora, que ela é portuguesa, que me apoiou muito, inclusive ela me apoiou pra entrar, né, na eleição e conseguir ganhar a eleição com oitenta e poucos votos, né. Tu esperava que ia conseguir ficar em primeiro lugar e ser o representante da escola aqui? Olha, pior que eu esperava, né, porque eu gostava muito e queria e graças a Deus eu consegui, né. Lucas, o projeto Câmara Mirim, ele já iniciou aqui no ano de 2023, já há alguns meses, com diversas atividades, né, vocês participam de sessão plenárias, tem a possibilidade de apresentar indicações e requerimentos, visitam os setores da Câmara, mas também fazem visitas às demais instituições do poder público, como o poder executivo, o poder judiciário. Como é que foi essas visitas pra você? O que que você acha que é interessante levar dessa experiência para os seus colegas? Essa experiência com a qual eu tive, né, foi muito boa, porque aprendi diversas coisas que eu não sabia, né, sobre o poder legislativo aqui na Câmara, principalmente. Visitar a Câmara, eu nunca visitei a Câmara alguma vez antes, né, mas, cara, é uma experiência muito boa, tipo, saber mais sobre nosso país, como que funcionam as instituições locais e nacionais, né, então foi uma experiência muito boa. E eu sempre conto minhas experiências para meus colegas, né, meus amigos e tal, que eu gosto muito de contar a experiência, como que é boa, como que é educativa, principalmente, porque sempre aprendemos coisas e tal, então foi bem legal. Você gostou também, chamou atenção alguma coisa ali do fórum, lá da prefeitura, assim, que, na conversa, assim, com o pessoal que estava... Do fórum, eu gostei muito que nós fomos para o fórum e aprendi, tipo, muito sobre a advocacia local e nacional, eu gostei muito da experiência. E, na prefeitura, eu tive a oportunidade de conhecer o vice-prefeito da cidade, que eu conheci, até tirei uma selfie, né, que eu gostei bastante de conhecer sobre como que funciona a prefeitura, né, a prefeitura e o fórum, então foi uma experiência bem legal. Lucas, você lembra alguns temas que você tem trabalhado ou pretende ainda trazer durante as próximas sessões plenárias mirins aqui para a Câmara de Vereadores, por meio de indicação, requerimento, até mesmo usar a tribuna? Claro, eu tive um, se eu me lembro, é o requerimento com o qual eu falei sobre a porta do banheiro quebrado no banheiro masculino da minha escola, né, que está há pelo menos um ano quebrado, né, e isso afeta muito os alunos, muito pela privacidade e pela estética, né, que fica meio feio. Mas também tem outros trabalhos que eu quero trabalhar no futuro aqui na Câmara, sobre cursos e idiomas para os alunos do nosso município e da rede pública. Por quê? Tipo, falando do idioma, né, nós estamos numa cidade portuária, nosso porto é bem grande, infelizmente ele está parado desde o início do ano. Então, facilitaria para as pessoas que querem trabalhar no porto ou alguma área próxima, né, saber algum idioma como inglês, espanhol, outra língua aí que, como o alemão ou mandarim até, né. Ah, que legal, interessante. E falando sobre os cursos, né, nosso mercado está cada vez mais aflito, né, mas menos espaçoso e cada vez mais apertado. Aí, para os alunos e adolescentes e tal, teria uma grande oportunidade de ter uma experiência antes de entrar no mercado de trabalho. Lucas, você vai germinar essa sementinha do gosto pela política para futuramente se engajar em algum movimento político, algum partido, querer disputar até mesmo algum cargo eletivo? É claro, meu sonho desde o início, né, sempre foi ingressar nessa área, né, principalmente porque eu sonho em ser vereador, prefeito, deputado, senador ou até presidente do Brasil, né. É um gosto pessoal que eu sempre queria, então eu estou estudando, estou querendo ingressar nessa área, então. Lucas, para finalizar, uma última pergunta. Você participou recentemente de alguma atividade em conjunto com os demais vereadores mirins de cidades da região? Chegou a trocar conversa com algum vereador mirim de outra cidade? Como é que foi essa experiência? Ah, quando nós fomos para a Câmara Municipal de Balneária, né, nós tivemos, tipo, a honra de conhecer a Câmara deles e outros vereadores mirins e até os vereadores que estavam lá. E foi uma experiência muito boa, pois eu troquei ideia, conversei com outros vereadores mirins de outras cidades, até Balneária até, e foi uma experiência muito boa para conhecer os outros vereadores e como que é a Câmara Municipal de Balneária, né, que foi uma experiência com certeza muito honrosa, né, porque nós conhecemos diversas pessoas, vereadores mirins e até vereadores, então eu gostei muito. Lucas, parabéns pela tua iniciativa, pela tua ação junto ao projeto Câmara Mirim e sucesso, né, nesses teus projetos, nos teus sonhos. Muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do programa. Ah, mas eu que agradeço, né, por essa oportunidade de ouro, né, de ser entrevistado pela TV Câmara. Obrigado a você também que nos acompanhou, lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima. A Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também são transmitidos no canal da Câmara de